Música 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 Tem B, tem B Subindo B já, subindo B já, puxei É aqui hein only Em dois cara com dez de vida Então é x1, dois Ah que barata Não, eu tô no meio da live, poux Aí não, vai matar, pega um veneno e mata lá, pox Nib passa, Nib passa. Pode ter passado. Vou passar pulando aqui, ó. Quer sair igual aqui, Frustão? Não. Meu Deus, não tem deck que eu fiz com os caras. Meu Deus. Pior que não, né? Nossa, tava apontando! Sim! Nossa! Nossa! Nossa, velho! Nossa, velho! Liminha conhece o Gal da onde? Ah, um dia eu... Como que eu conheço o Gal? Eu tava no cinema... Tipo, antes da pandemia, né? Eu tava no cinema, aí eu falei, Pô, tem um cara lá na frente que não deixa eu enxergar... O filme... Do... Do Toy Story. Ele tira a cabeça. Daí a gente trocou de lugar. Daí eu consegui assistir, daí ele me passou... O... O contato dele. Calma. Morreu! Morreu! Morreu lindo ele minha! Plantou, plantou! Tch, tá um colando bomb. Comeu, comeu, comeu! Tá no bomb. Nossa! Nossa, o direito é minha. Tá no bomb. Tá arruxando! Tá a bala, hein mano. Hahahaha! Tá a bala, velho! Não é aí, não é aí, bro. É aqui, é aqui, é aqui. É aqui, é atrás. É. Um, mais um. 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 E agora? Eles já usaram para três rounds. Moneci conseguiu encontrar um rápido doble, até o terceiro. O cara do boost nem teve a chance de participar no round Moneci, single-handedly demolishing the site of Project X. And he even continues his terror. Will we see the ace? No. He went... ... 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 Really Lewis ... ... ... ... ... ... ... ... é essa, velho, você é louso. Em memória de Gershidamp, velho. Que isso? Espera, não espera não, velho. Eu que criei essa regra ainda, eu que mamei na regra. Em memória de Gershidamp, tá aí, ó. E procurarei um médico. Esse meio tá aqui. Tá eslocando. Ah, não, tá B. Cuidado, B. B. Alô. Alá, nem vendo. Ó, vamos ajudar, ó. A gente comprou. Ó, esse aqui é pra ajudar o Natal de vocês, tá? Oi? É. Feliz Natal, viu? Valeu. Valeu. Obrigado, gente. Nossa, Deus amizou muito a pena de vocês. Obrigado de vocês também. É, né, senhores? Amor, não é fácil vender trufa. Não é, né? Tá vendo? Pra comprar meu iPhone. É. Eu tô falando sério, eu vim de muita trufa, mano. Então. E aí, quando eu comprei o iPhone, o cara me roubou. É. Ô, Liminha. Liminha, vem cá. Eita. É que minha mãe tá falando comigo, galera. Desculpa. Fala, Liminha. Vem cá. Ignora ela. Vem aqui, ó. Isso tá mais importante. Vem cá, rápido, Liminha. Vocês tão entrando. É B, é B? Tô indo. Fica aí, tá. Já virei. Alô? Mãe, desculpa. Eu não quero falar de bolo. É B, Liminha. Ai. Vamos apostar, mano. Tem alguém. Faz o seguinte, faz eco aí, mano. Faz eco, faz eco, faz eco. Vou puxar uma up here aqui, mano. Não é uma coach só, mano. Uma up. Puxar uma up aqui, f***. Confia que vai dar certo. Então tem na caverna, tá? Faz eco aqui, ó. Não entrou, não entrou. Aí, up here, up here, up here. Pegou, pegou. Dá um p aqui. Vem cá, no meio do bombe. No meio do bombe. Vem cá, rápido. Aqui, ó. Deixa eu subir no C. Deixa eu subir no C. Ah, não. Mano, eu sabia. Como que eu não vi ele, velho? Que raiva, né, mano? Mano, como que eu não vi esse cara, velho? E aí, amigo. Agora é a hora que não pode errar. Agora é a hora que tem que tocar o fino. Tem que tocar o fino. Mano. E aí, amigo. Cada palavra que você vai falando... Ah, nossa. Meu irmão. Nossa senhora, velho. Meu F total aqui. Aqui deu F, velho. O avacumbouca, essa tofa da vida. E aí, mano, o pessoal vai mudar. Eu não quero. É como eu disse, mano. Não geme a mão muito, mano. Não posso aceitar dinheiro. Não posso. Tá. O que? Falei, dá as bala, mentira. Não, tá jogando. bom tem um minuto há muito, ainda tem short tem no final tem mais, um minuto ele vai morrer tem um minuto ainda tem no final talvez não seかgue? sim, no final agora, um minuto o meu fio O que é isso? O que é isso? Então toma o terceiro Então toma o terceiro Ah, eu vou chegar, eu vou chegar pra comemorar Pode chegar, pode chegar aí, ó Peraí, peraí O que é isso? 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 É, 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 é Ele quer dizer o teclado? Ah, é, 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 é Ele só toca isso Não é isso Se derra, não posso ceder Pra você ver, eu tenho que surfar Na onda da dor, sem cair no maio Tentar escrever isso, sem me frustrar Até te escrever onde quero chegar Como pessoa nem falo de fama Falou de deitar, tranquilo na cama Sem viver em coma, sendo passagem O que acontece sem nada eu ter feito como um definível, um indefinível